Está passando na sua rua o carro da picanha, são 30 picanhas por 10 reais, é isso mesmo, 30 picanhas por 10 reais, é o carro da picanha passando na sua rua, faz o L e agora vem, vem conferir o carro da picanha passando na sua rua. Está passando na sua rua o carro da picanha, são 30 picanhas por 10 reais, É isso mesmo